O que a gente veio aqui fazer hoje foi, na verdade, uma prestação de contas com a FAMEI. A gente está praticamente encerrando. Hoje foram entregues 31 mil inventários. Os itens foram a pedido da FAMEI. A distribuição será a critério da FAMEI também, juntamente com o Prozenes, com todos os municípios do Estado. Está faltando apenas um item, que é a máscara N95. A primeira licitação foi hoje e a gente não conseguiu visitar nas semanas que se passaram. Mas todos os animais já foram entregues e a gente tem certeza que é mais um passo para ajudar os municípios. A equipe técnica da FAMEI, ela fez o seguinte, ela dividiu, tipo população habitacional, município de 0 a 10 tem isso, de 10 a 20, de 20 a 50. Foi a maneira da gente dividir e todos os prefeitos ficaram satisfeitos. FAMEI. FAMEI.